Considera aprovado, solicito aos senhores deputados e deputadas que subscrevam. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores o projeto de lei número 1827-2015, no primeiro turno, deputado Braulio Brás. Projeto de lei 1001-2015, no primeiro turno, deputado Dorgal Andrada. Nós estamos aqui colocando sempre a isonomia quanto ao número de pareceres. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à prestação do plenário. Nós vamos suspender a reunião agora por alguns minutos, para que a reunião, a comissão de participação popular possa dar início à sua reunião. São suspensos os trabalhos desta reunião. Passamos a discussão e votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 499-2019, primeiro turno, determina o repasse automático dos valores cabíveis aos municípios por determinação do artigo 158 da Constituição Federal e da lei complementar número 63-1990, referentes ao recebimento de PVA e ICMS pelo Estado. O autor é o deputado Elie Tarquin, sou eu mesmo, e o relator é o deputado Gleicon Franco. Eu passo os trabalhos ao deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, senhor presidente. Trata-se do projeto de lei 499-2019, primeiro turno, determina o repasse automático dos valores cabíveis aos municípios por determinação do artigo 158 da Constituição Federal e da lei complementar 63-1990, referentes ao recebimento de PVA e ICMS. O autor é o deputado Elie Tarquin e o relator, deputado Gleicon Franco, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, eu solicito distribuição avulsa para que os nossos pares tenham acesso ao nosso parecer. Autorizado. Eu solicito a assessoria que providencie a distribuição dos avulsos para que conhecimento dos membros dessa comissão. Não havia distribuído para iniciar a discussão? Não, não, é seis horas. Só para agora, distribui um intertício de seis horas. Seis horas. Intertício para votação. Seis horas para analisar os pareceres e, certamente, pode ou não suspender a discussão, se alguém quiser usar a palavra, pode. Pode. Não, não, não entra a discussão. Não entra a discussão. Pode. Porque não leu o parecer. Só escreveu. Não leu o parecer porque todo mundo vai ler o parecer com o avulso na mão. E amanhã, antes que... Aqui me informa, aqui o presidente, para fazer a suspensão da discussão. Uma vez que o parecer foi distribuído, então, distribuído o avulso, fica sobrestada a discussão e devolvo a presidência ao nobre deputado Elitar Coelho. Eu recebo a direção do trabalho pelo ilustre deputado Virgílio Guimarães e vamos aguardar o parecer da outra reunião da administração pública até que venha o parecer, para a gente prosseguir aqui, então, a análise e a leitura do parecer desse projeto 550 barra 2019, primeiro turno, que acrescenta a parágrafo do artigo 225 da nova redação ao parágrafo 6º da lei 6.763 de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Os autores, o deputado Sávio Souza Cruz e o deputado Guilherme da Cunha. Então, estão suspensos os trabalhos até a chegada do parecer e da decisão da votação, do resultado, que foi apreciado pela Comissão de Administração Pública. Estão suspensos o nosso trabalho até que chega o recebimento de PVA e CMS pelo Estado. o relator, com a palavra, deputado Gleicon Franco. Há um equívoco aqui, nós estamos aqui conversando, eu confundi, ficou tudo, vamos dizer, turvo, mas agora nós vamos clarear. O projeto de lei, o 550 barra 2019, primeiro turno, acrescenta o parágrafo do artigo 225 da nova redação ao parágrafo 6º da lei 6.763 de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Os autores, o deputado Sávio Souza Cruz e o deputado Guilherme da Cunha. Eu vou ler o relatório, eu evoquei o relatório e, nesse minuto, nós vamos passar a ler o relatório. De autoria do deputado Sávio Souza Cruz e Guilherme da Cunha, o projeto de lei em epígrafe, acrescenta o parágrafo no artigo 225 da nova redação ao parágrafo 6º da lei 6.763 de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação na forma do mencionado substitutivo. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha E e D do regimento interno. E e D. Fundamentação. O projeto em exame pretende acrescentar o parágrafo no artigo 225 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, para dispor que a Secretaria do Estado da Fazenda publicará, em até 90 dias, o extrato de medidas de proteção da economia e do Estado concedidas dos contribuintes sobre os quais elas incidiram, seu impacto financeiro na arrecadação estadual, bem como os requerimentos indeferidos e as medidas revogadas justificadamente. Além disso, propõe nova redação ao parágrafo 6º do referido dispositivo, a fim de estabelecer que a mesma Secretaria enviará trimestralmente à Assembleia Legislativa a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram, bem como das medidas revogadas preferencialmente por meio eletrônico. O artigo 225 da lei 6.763, de 2019, permite que o Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder benefício ou incentivo fiscal ou financeiro, não prevista em lei complementar ou com venda celebrado nos termos da legislação específica, possa adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado. O parágrafo 1º do referido artigo prevê o envio pela Secretaria do Estado de Fazenda à Assembleia Legislativa de expediente com exposição de motivos para adoção de medidas que incide sobre o setor econômico. A Assembleia Legislativa, no prazo 90 dias, contado da data do recebimento do expediente, deve ratificar por meio de resolução a medida adotada nos termos do parágrafo 2º. Já o parágrafo 6º do artigo 225 prevê que a Secretaria do Estado da Fazenda enviará trimestralmente à Assembleia Legislativa a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram na forma deste artigo. Segundo os autores, a proposição tem por finalidade aprimorar a publicidade e a fiscalização dos atos do Poder Executivo pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, especificamente na concessão do benefício ou incentivo fiscal ou financeiro fiscal relativos à proteção da economia do Estado do que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS. Isso é convergível. Desse modo, o que se propõe é dar maior publicidade às medidas tomadas pelo Estado para proteger a economia mineira contra os efeitos da chamada guerra fiscal. Essas medidas dizem respeito, basicamente, a benefícios fiscais concedidos individualmente por meio de regimes especiais de tributação a partir de requerimento do contribuinte. Além de ampliar o acesso ao dado sobre os regimes especiais, que atualmente está restrito à Assembleia Legislativa. O regime especial está restrito à Assembleia Legislativa. O projeto prevê a divulgação de outras informações, até o momento, indisponíveis, como os requerimentos indeferidos e as medidas revogadas. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar os aspectos jurídicos constitucionais da proposição, entendeu que a matéria não está entre aquelas que a Carta Mineira reservou privativamente a alguns órgãos ou autoridades. Portanto, considero que o processo legislativo sobre o tema pode ser defragado por parlamentar. Não há visto de iniciativa. Ressaltou que a medida contida na proposição confere maior densidade normativa aos princípios constitucionais que rege a administração pública, previsto no artigo 37, capo da Constituição da República, notadamente, ao princípio da publicidade e vai ao encontro da Lei Federal 12.527, 2011, que regula o acesso às informações previstas no inciso 33 do artigo 5º da Carta maior. A referida comissão propôs, no entanto, modificação no novo parágrafo 6º proposto a fim de equiparar as informações a serem remetidas a esta Casa com aquelas que irão ser publicadas pela Secretaria de Estado da Fazenda. E sugeriu a inclusão da previsão de publicação das concessões e das revogações de benefícios tributários de ICMS devidamente submetidos e aprovados no Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAZ, no intuito de incrementar a publicidade e a possibilidade de fiscalização por parte deste Parlamento. Isso aí é transparência. A Comissão de Administração Pública considerou meritória a proposição, dada a intenção dos autores, de garantir maior transparência à gestão do dinheiro público, mais especificamente daquele montante que deixa de ser arrecadado, seja em razão de benefícios fiscais destinados à proteção da economia do Estado, na forma do artigo 225 da Lei nº 6.763, de 1975, seja em razão de deliberação pelos representantes do Estado no CONFAS. Manifestou-se também favoravelmente a ampliação da previsão de publicização dos atos do Poder Executivo proposta no Substitutivo nº 1. De parte dessa comissão, consideramos extremamente importante o aprimoramento proposto pelo projeto da legislação que trata das ações de defesa contra a guerra fiscal em nosso Estado. Embora muitas vezes inevitáveis, essas ações representam renúncia de receita e, portanto, precisam ser acompanhadas pelo Parlamento. A ampliação das informações disponibilizadas e do próprio acesso a elas permite uma fiscalização mais efetiva por parte desta Casa ou ainda por parte de qualquer cidadão. Do ponto de vista de despesa para o erário, não vislumbramos impacto significativo, uma vez que, certamente, o Poder Executivo já dispõe das informações a serem prestadas e o meio de publicação pode ser regulamentado de forma a minimizar custos adicionais ou até mesmo excluí-los. Nesse contexto, as alterações promovidas no Substitutivo nº 1 aperfeiçoaram ainda mais a proposição, já que trazem mais transparência aos atos do Executivo e intensificam o poder fiscalizador desta Casa. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 550, barra 2019, no primeiro turno, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório. Em discussão, o parecer... Para discutir, presidente. Para discutir, o deputado Virgílio Guimarães. Esse projeto de lei, evidentemente, ele tem um mérito, que é o objetivo central dele, que é dar maior transparência às decisões tributárias e fiscais, sobretudo tributárias, por parte do governo do Estado. Claro que, embutido aí, tanto no projeto de lei como, sobretudo, no relatório, existem aí uns dois ou três temas que dariam uma discussão conceitual de um ano, assim, rápidas, rapidamente, discussões muito grandes, muito grandes, que eu acho que são tratadas de uma certa ligeireza, assim, uma boa, no bom sentido. Por exemplo, não vou nem discutir aqui, as referências são com o FAS, com o FAS, para mim, até estar de óbito, o Senado. Um país que tem um Senado para representar a federação, que tem um CONFAS, até estar de óbito. Está aqui um jurista de pedigree, jurista. Se o Senado representasse, de fato, a federação, de fato, para que o CONFAS? Existe um CONFAS, é dizer, o Senado não representa a federação. Então, se o representasse, os Estados estariam reunidos diariamente, aonde? Lá no Senado. Quem ia decidir o que é de interesse dos Estados? O Senado. Como o Senado não representa mesmo? Todo mundo sabe que não representa. O Senado representa os senadores, não representa os Estados. Então, é uma... Mas não vou discutir, não é o nosso tema. Agora, tem uma parte aí, que eu queria chamar a atenção, sobretudo, ali, da nossa atenta, colega, aí determina um relatório de impacto. Sinceramente, relatório de impacto, como? Relatório do impacto? O que ele considera o impacto de uma medida de guerra fiscal? Essa realmente é uma... Ou é uma simplificação absurda, de, aliás, no texto, fala em renúncia fiscal, que eu não sei, me lembro, sabe o que é, presidente? Em homenagem à Associação Mineira de Município, que está reunido hoje, quando o governo federal, diante de uma crise da indústria automobilística, baixa o IPI para manter as vendas, isso aconteceu dezenas de vezes, baixa o IPI, sustenta as vendas dos automóveis, os Estados e os municípios ganham na participação do ICMS, e depois manda a continha, falando assim, vamos calcular os prejuízos, vamos calcular os prejuízos. Aí calcula, como se, cobrando o mesmo IPI, mantendo o mesmo número de vendas, aí calcula o prejuízo, a renúncia fiscal foi de tanto, aí vai e manda a continha para o governo federal, dizendo, olha, a renúncia fiscal foi de tanto. O que é isso? A elasticidade de preço não existe? A elasticidade de preço, acho, para mim, igual às bruxas. É que elas não existem, mas que existem, existem. Posso até não acreditar nelas, mas a elasticidade de preço está aqui? Existe. Se eu não diminuir, então, se eu faço aí, chamar de renúncia fiscal, calcular o impacto, será que o Estado ia fazer uma medida de guerra fiscal? Talvez valer-se a pena tomar medidas para combater a guerra fiscal. Aí eu acredito que seria muito mais eficiente para a economia nacional. Como fazer um relatório de impacto? O impacto é positivo ou ele é negativo? Eu não quero ficar fazendo paralelo aqui, não, mas dá a impressão de aí, vamos discutir os prejuízos com 50 aspas de cada lado da Lei Candia. Mesma coisa. Vai lá no sul de Minas, quem é do sul de Minas, vai lá e pergunta lá para os cafeicultores se enfiar 13% de ICMS na exportação do café, o que vai acontecer com a recadação lá do sul de Minas? Vai lá e pergunta. Vai lá e pergunta. Se isso é renúncia fiscal, vai lá e pergunta. Vai lá no sul de Minas. Fazer os cálculos e distribuir aí 135 bilhões de prejuízo, 50 bi, 45 bi do café. Vai lá e pergunta se o café deu esse prejuízo. Enfia lá os 13% em cima dos cafeicultores do sul de Minas e pergunta o que vai acontecer com o café. Então, esse negócio de renúncia fiscal é uma discussão muito grande. Tem que colocar na lei, pode pôr relatório de impacto da renúncia fiscal. Tudo bem. Agora, que é uma informação fictícia, com certeza. Então, isso aqui, não estou emendando, não vou votar contra nem nada, porque é transparência. Agora, eu não poderia deixar de sublinhar aqui que uma forte dose de ficção que existe em você querer um relatório de renúncia fiscal, dizendo que se eu faço uma medida para aumentar a competitividade, eu vou fazer um relatório de impacto negativo. Não sei. O negócio tem que ser melhor pensado. Então, dizendo que eu tenho uma visão, não sei se ela é comum, se ela não é, não sei. Então, é igualzinho. Algum tipo de renúncia fiscal que se fala é de um primarismo macroeconômico absurdo. É evidente. É simples. É o café aqui. Será que o ICMS ia subir ou cair? O ICMS, os municípios, iam tomar prejuízo ou iria despencar? Se eu enfiar 13% em cima do café exportado por Minas Gerais, vai lá no sul de Minas, vai na Zona da Mata, faz o cálculo lá com os prefeitos, vai lá e pergunta. Então, esse negócio de impacto, presidente, eu concordo, coloco aí relatório de impacto, mesmo que eu tenho certeza absoluta, que é uma dose de ficção total. O que é o relatório de impacto? Se ele tomou a medida fiscal, ele quer aumentar a arrecadação? Será que ele fez para beneficiar o empresário para o imposto indireto? Para o imposto que é em preço não cumulativo, que é o ICMS? Que é imposto de débito e crédito? Será que alguém pensa isso? Será? Então, se nós estamos discutindo o imposto de débito e crédito, que gera crédito e, portanto, ele não cumulativo, eu não sei aí o que se quer dizer com isso. Mas, como pela transparência tudo vale, então, apesar desse meu, não sei se é um comentário, se é uma filosofada, se é um desabafo. Eu não sei bem o que eu estou fazendo aqui com esse discurso, mas pelo menos registrar um pensamento. Pelo menos eu diria que é uma atitude, digamos assim, de honestidade intelectual. Dizer que voto a favor, mas sabendo que um relatório de impacto nesses termos aí, ele tem uma dose de ficção incontornável. Com a palavra, deputada Laura Serrana, para discutir o parecer. Obrigada, senhor presidente. Bom, em primeiro lugar, eu queria muitos pontos aí da fala do Virgílio, que eu acho que são importantes para a gente refletir, mas, ainda assim, por mais que, em certos pontos, a gente ache que exista uma dose de ficção, como nas suas palavras, eu acho que é importante a gente sempre fazer uma análise do impacto, não só nesses casos relacionados a impostos e receitas, mas do impacto regulatório de qualquer norma. Acho que, muitas vezes, as normas acontecem e deixa-se de pensar quais vão ser as... o que vai gerar de... é a questão da teoria dos jogos, o que vai gerar de resultado na sociedade daquela norma que foi gerada. Então, acho que o esforço é válido, ainda com toda a dificuldade que a gente tenha. Ótimo. E aí eu queria aproveitar, senhor presidente, para pedir vistas do parecer. Eu acho que é importante a gente analisar com mais calma. Sou totalmente favorável à questão da transparência, acho que isso é importantíssimo, mas acho que tem questões sensíveis aí que são importantes, que a gente analise com mais no detalhe. O presidente... Eu gostaria aqui também... Já terminou? Sim. Eu depreendo que, muitas vezes, essa necessidade de fiscalização maior do próprio legislativo, através dessa lei, é para encontrar privilégios. Será que não? Pode ser. A guerra fiscal, ela, presidente, respondendo, assim, claro que o que eu falei, que foi de um grau de generalidade, e foi até curioso que eu fiz restrições e falei que ia votar a favor. A deputada Laura Serrano falou, olha, as restrições são mínimas e tal, porque o que importa é que pediu vistas. Mas mostra que tem complexidade mesmo. Você vê aqui os argumentos, as atitudes, de alguma maneira, foram contrastantes. Mas o que eu compreendo. A pergunta do presidente tem tudo a ver. Uma tentativa de relator de impacto pode ser, pelo menos, não sei se é de impacto, um relatório de incidências. Talvez fosse até melhor. De incidências, saber se o impacto vai ser de elevar, de diminuir, saber onde é que ele incide, quais são as empresas, os setores, uma certa radiografia da incidência, da medida. Porque o que eu chamei atenção, entre outras coisas que eu não quis discutir, é que o relatório de impacto sempre é muito contraditório. Eu dei um exemplo. Você reduz o imposto de exportação, acaba com ele, você diminuiu a receita ou aumentou a receita? Você diminuiu ou aumentou? Mesmo a receita do ICMS naquele município. Talvez se você gravar, você liquida a produção, seu ICMS vai no chão. Então, isso é o que eu quis dizer. O relatório de receita, agora, o presidente fala o seguinte, mas será que em algum momento não pode ter alguma medida que, em lugar de visar um equilíbrio na disputa fiscal, guerra fiscal se preferir o nome, não pode imutir ou ocultar algum tipo de privilégio para um setor ou para outro, que a questão não é competitividade, mas é eu conceder vantagens a um setor, digamos, que gozasse de um certo medida de oligopólio, não sei, que teria preços com a morde, talvez, que redundasse e não repasse para os preços e não melhora da competitividade do Estado, mas em aumento do resultado para determinada empresa? Pergunto, presidente. Isso aí, quando eu disse que é uma coisa contraditória, isso faz parte dessa reflexão, presidente. Quando eu falo da dificuldade de ter um relatório de impacto, eu digo, o resultado foi esse, o Estado abdicou de tanto, que é uma leitura muito primária, muito superficial, que alguns fazem, calcula quanto que seria a incidência de uma alíquota cheia, como se isso não afetasse em nada o desempenho, multiplica uma coisa pela outra, isso é uma maneira, assim, eu não estou encontrando a palavra leve, grotesca, vou usar a palavra que eu acho mesmo, uma coisa grotesca. Agora, é claro que o presidente fala, mas espera aí, e se eu tenho um produto que isso não vai afetar a competitividade, mas apenas a lucratividade de um setor, de uma empresa, de um grupo que goza de um oligopólio, por exemplo, ou opera num preço, alguns tipos de commodities que não vai afetar o preço final, enfim, para atrair investimento, atraiu ou não atraiu, é um incentivo para novas inversões, se for, pode ser bom, se for, presidente, não beneficiou o setor, mas atraiu poupanças externas e criou novas inversões no Estado. Em tese, é um, se abriu mão de um lado e ganhou do outro. Então, eu prefiro, então, ter essa compreensão um pouco que a deputada Laura quis dar. O relatório de impacto seria, eu preferia dizer, um relatório de incidências, um certo rastreamento do que é que ocorre, mais do que dizer se o impacto foi isso ou aquilo, porque é claro que sempre, sempre, sempre a informação que vier da Secretaria da Fazenda será dizendo que o impacto é positivo. Não haverá nunca um relatório de impacto dizendo que ele está fazendo aquilo para causar perda para o Estado e ganhe para o empresário. Ninguém vai dizer isso. Nunca. Ele vai sempre dizer que, ao fim e ao cabo, ele abdicou de um alíquota para ferir uma arrecadação maior, para aumentar a produção, para dar mais emprego, para aumentar o investimento. Então, eu chamei a atenção que não é uma coisa muito simples colocada assim, até porque, às vezes, passa a impressão que o relatório de impacto seria um relatório de quanto que o Estado está abdicando de receita, quando, na realidade, frequentemente não é isso, é o oposto. Então, eu queria dizer, mas não é esse tipo de reflexão que vai alterar o meu apoio, porque eu acredito que a ideia central, ela pesa muito mais que a ideia central de maior transparência, de maior esforço dos técnicos de calcular exatamente o que está acontecendo e informar para o legislativo e, através do legislativo, para a população em geral, para o contribuinte. Então, para dar uma justificativa mais fundamentada, mais palpável, para uma medida que estiver sendo tomada, mesmo que algumas, inclusive, como várias na guerra fiscal, tenha um certo grau de cálculo, de teoria dos jogos. Como disse, eu calculo que faço isso, porque o outro Estado vai fazer, vai tomar uma outra medida. Então, por mais que hoje o judiciário está atento para a questão da guerra fiscal, infelizmente ela ainda existe. Agora, terminada a discussão, há o pedido de vista anterior da deputada Laura Serrano, e nós concedemos, é regimental. E nós vamos, então, agora, seguir... Esses requerimentos aqui, como já foi lido a semana passada, nós vamos colocar em votação, vou ler de novo. O deputado que se inscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido informações sobre a situação atual da CEMIG, bem como para esclarecer as providências adotadas a cerca dos mais de 700 cargos ocupados por pessoas com salários médios de 38 mil reais, conforme informação do governador Romeu Zema, no início deste mandato. O deputado que fez o requerimento, o deputado Alencar da Silveira Júnior, eu vou ler o segundo, e a gente... Vamos colocar, então, todos vão ler primeiro, depois colocar em bloco a aprovação ou não. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do Regimento Interno, seja encaminhado à superintendência da Receita Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que mantenha a delegacia da Receita Federal no município de Poços de Caldas. O deputado que fez o requerimento, o deputado Mauro Tramonte. Essa situação está acontecendo em muitos lugares. Então, vou colocar em votação os dois requerimentos. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu pergunto, indago aos senhores deputados, tem algumas considerações a fazer. Senhor presidente, eu só queria fazer uma declaração de voto em relação ao requerimento sobre a Delegacia da Receita Federal, pedido de providências. Meu voto foi favorável, até porque eu acredito que o Executivo e a Superintendência da Receita Federal também vão ter mais informações, mais detalhes, inclusive, para poder fazer essa avaliação da necessidade ou não da delegacia no município. e por isso que o meu voto foi favorável. Senhor presidente, eu queria seguir a declaração de voto da nova deputada Laura Serrano, até porque eu, como requerimento, tenho um pedido de informação. Então, é natural que haja esse cuidado, mesmo sabendo que a tendência inexorável é a redução de... Eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto a redução de um determinado da cidade, por sinal a mim, onde houve... Eu fui junto com a delegação lá na Receita Federal, demonstração cabal da caducidade, daquele número de postos de atendimento que havia. Isso é um fenômeno mundial da tecnologia. Cada vez mais tudo se faz através de aplicativos, de programas de computador que ficam na sala dos contadores, dos advogados. Enfim, eu me lembro o Formigueiro, que era aquele subsolo ali da prefeitura de Belo Horizonte, tinha uns 80 guichinhas lá. Hoje, você entra lá, é tudo penumbra, música clássica, bacana. Então, é o mundo. Esse é o mundo. Portanto, não tendo mais algumas considerações a ser feitas, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os deputados, determina a lavratura da ata e convoca, dessa ata, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, amanhã, às 10 horas. E também a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, às 15h30, com a finalidade de apreciar os projetos de leis nº 499, barra 2019, 550, barra 2019, projeto de lei complementar nº 15, barra 2015, os ofícios do Tribunal de Contas, nº 6, barra 2016, 9, barra 2017, 18, barra 2018, e 7, barra 2019, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.